Pessoal, beleza? Pensa numa cidade organizada, galera. Organizada. É a cidade de Riachinho, Minas Gerais aí, ó. Olha, olha pra você ver. Eu te amo, Riachinho, Minas Gerais. E eu também amo também, que aqui eu vou dizer pra você, dá gosto de ver, viu? Moleque, já vai pra passar, tá? Jóia, tudo bem? Parabéns, cidade suas, viu? Muito bem zelada. Galera, olha pra você ver. Olha o talzão aí. Eu fico pensando, por que aquela cidade não tem uma entrada bonita assim? Tem essa aqui entrando aqui, pra essa parte aqui, toda arborizada aí, coisa mais linda, bem cuidada aí, ó. O prefeito aqui, galera, tem que levar os parabéns mesmo. Tá de parabéns, viu, seu prefeito? Tá de parabéns. Eu, Jóia, Jóia da Devente, deu esses parabéns pra você, porque tá difícil hoje, você ver uma cidade hoje que tá uma abordização bem cuidada igualmente a essa da cidade sua aqui, viu? Oi, galera. Ó, o que você tá fazendo aí, menina? Você tá em Riachinho? Achou bonita a cidade, filha? Galera, é isso aí, galera. Então vamos lá agora, agora eu vou levar a minha menina ali, pra nós ali tá merendando ou mesmo almoçando. Olha pra você ver como é que tá bem zelado aqui, as calçadas aqui na cidade de Riachinho, bem largona. Isso aqui é um modelo, é um exemplo, que essas outras cidades aí, ó, tinham que ter, cuidar. Ó pra você ver. Ó pra você ver um canteiro desse aqui, tão bem cuidado que é. Pessoal, vocês aqui de Riachinho, tá de parabéns, viu? Pedir vocês aí, galera, vocês de Riachinho, que não for inscrito no canal de Jóia da Devente, que se inscreva. Dessa preferência pra gente aí, bancão do Banco do Brasil aí, aonde tive um atendimento aí com o Carlos Braga, lá de Monsclar, que hoje trabalha aqui nessa agência de Riachinho. Ótimo funcionário, um excelente atendimento de primeira. Tá de parabéns, viu, viu, Carlos Braga, pela sua atuação nesse banco de Riachinho aqui, viu, parceiro? Tamo junto aí, galera. O mais, um abraço pra vocês. Pedir a vocês todos aqui dessa cidade de Souza, igualmente já pedi um pouco atrás. Se inscreve no canal, se não for inscrito. Igualmente eu falei pra aquela moça que tava passando. Vocês aqui, tá de parabéns, cidade de Souza aqui, linda, maravilhosa. Muito bem cuidada mesmo, viu? Tá de parabéns mesmo. Agora eu vou almoçar ali no restaurante, bem na esquina. na saídinha lá. E a gente vai entrar com o carro aqui dentro dessa cidade de Souza. O sapinho? Não, filha, eu vou almoçar primeiro. Aí o sapinho que ela fala é o Ford Carga, o Ford Carga do canal. Olha lá, olha lá, olha o sapinho lá do canal lá. Pessoal, agora vamos almoçar, bem na questão desse que liga, onde tem um churrasco delicioso, carne assada, tudo que você pensar. A vontade, no peso, no quilo. E é pra lá que eu tô indo agora. Pessoal, abraço. Tamo junto. Parabéns vocês aí, viu?